Pessoal, estou aqui no Jumeirah Beach Hotel, ao lado do Buxalara Hotel, é uma grandiosidade. Hoje é dia de fazer um passeio, de conhecer alguns pontos turísticos. Essa grandiosidade que Dubai se tornou, vários pontos turísticos, vários locais grandiosos, onde Dubai recebe bilhões de turistas todos os anos. E a gente vai dar um rolé pela cidade para poder conhecer alguns pontos turísticos. E para a gente mostrar para vocês o quão empreendedora essa cidade, o quão grandiosa ela ficou. Uma pequena cidade no meio do deserto, no passado, se transformou em uma das maiores metrópoles do país. É muita ousadia, muita coragem desse Sheikh Mohammed, que é um Sheikh visionário, que é um Sheikh empreendedor. É uma pessoa que a gente deve modelar. É um verdadeiro paradigma de sucesso, um verdadeiro modelo de sucesso e prosperidade. Vejam que ousadia, né? Ousadia dos empreendedores daqui, fazer um hotel sete estrelas dessa magnitude dentro do mar. Eles aterraram o mar, assim como aterraram grande parte do mar para fazer a ilha Jumeirah, né? Palmo Jumeirah. Esse é um hotel sete estrelas, né? Muito diferente, muito especial. Mas o que a gente quer mostrar aqui é a ousadia, coragem e a atitude empreendedora dos sheiks daqui, especialmente do Sheikh Mohammed, que é uma grande referência, um grande modelo para todos os empreendedores. Porque empreendedorismo é isso, né? Criar coisas. É criar e fazer acontecer. Sonhar e transformar o sonho num projeto de vida e depois fazê-lo, torná-lo, fazê-lo realidade, né? Fazê-lo tornar a realidade, se materializar. A gente quer mostrar isso aqui para todos vocês, obstinados empreendedores. A importância de ser obstinado, a importância de sonhar grande. De sonhar é o impossível, né? Quem é que diria que fosse construir uma ilha dentro do mar, um hotel dentro do mar? Porque essa história de que o céu é o limite, isso é uma balela. Nem o céu é o limite. Porque os limites estão muito mais na sua mente, muito mais na sua cabeça. Correntes mentais que nos prendem são muito mais mentais do que físicos. Porque o seu corpo só faz aquilo que sua mente acredita. Se você acredita que é possível, tudo é possível. Se você acredita que não é possível, e vejam bem, né? Depois de muitas construções, muitos sonhos impossíveis, e aqui eles já estão construindo um outro empreendimento, né? Uma outra ilha já, na terra ar ou mar, já estão construindo novamente esse grande empreendimento aí. Porque aqui é construção constante. Eles estão sempre construindo, sempre ampliando, sempre se desenvolvendo. Porque o grande empreendedor é assim, ele sonha um sonho, transforma em realidade, depois começa a sonhar de novo. Porque não pode ficar dormindo sobre os seus louros, não pode ficar contemplando suas vitórias e seus triunfos. Então já está construindo a nova ilha. Vê que interessante. Isso é que é ter mentalidade empreendedora. É isso aí. Grande exemplo para todos nós, empreendedores brasileiros e mundiais.